Canteiros, Marcelo Cirino, fez dois gols no jogo passado, Anderson Pico, goooooooool, é do Flamengo, Anderson Pico, acreditando e chutando de primeira da entrada da grande área, Anderson Pico coloca o Flamengo na frente, veja mais uma vez, Anderson Pico, a bola passou pelo Everton, o Arthur reclamou um desvio do Everton, mas o Everton tinha condição, de qualquer maneira não havia impedimento, Anderson Pico veja a jogada, Marcelo Cirino, ele bate para o gol, ela não toca no Everton, faz a curva e o Everton não estava impedido, Anderson Pico é gol do Flamengo, um Flamengo, zero resende, de novo, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe, Marcelo, botou na frente, caiu, é pênalti não, ele mandou seguir, deu pênalti, demorou, gesticulou, acabou dando, marca pênalti Graziani, é pênalti para o Flamengo, Flamengo, derrubado, Marcelo Cirino, tem pênalti para o Flamengo, tem cartão amarelo no meio do bolo, muita reclamação por parte dos jogadores do Resende, cartão para o Marcelo, Luiz Alexandro já pegou a bola, já pediu a bola, vamos ver se houve pênalti ou não tem um empurrão do Edmilton, o que você achou Edinho? Tem um empurrão do Edmilton, mas para mim o árbitro, ele forçou uma situação, essa é a característica do Marcelo, ter espaço, correr, pegar a bola dominada e ir para cima do adversário, mas para mim o pênalti não existiu. Pênalti marcado em Marcelo Cirino, pênalti a favor do Flamengo, Alexandro pega a bola, Alexandro contra Arthur, o Flamengo busca um segundo gol, para respirar com mais tranquilidade aqui em volta redonda, o Resende está dando trabalho. Na cobrança, Alexandro, é pênalti a favor do Flamengo, o juiz confere os últimos detalhes, vai autorizar, Alexandro não toma muita distância, Arthur no meio do gol, apita o juiz, pênalti para o Flamengo, Alexandro se concentra, partiu, bateu, gol! É do Flamengo, Alexandro, Alex, gol! Batendo o pênalti com categoria, deslocando, Arthur, o Flamengo marca o segundo. Para você curtir mais uma vez, Alexandro! Segundo gol do Flamengo, Flamengo 2, Resende 0, goleiro no canto direito, a bola no canto esquerdo, gol de Alexandro, o segundo dele no Campeonato Carioca, Edinho. E bateu muito bem, né, Luiz? Marcel, outro cruzamento, por baixo! Gol! É do Resende, gol contra de Anderson Pico, o Resende diminui, Anderson Pico tentou cortar para frente, a bola veio para trás, já tinha feito um a favor, marca agora gol contra, cruzamento de Marcel, Anderson Pico para trás, é gol do Resende, é gol contra! Anderson Pico, gol do Resende, gol contra!